Fala galera, você está no Gameplay RJ, o canal da porrada, quem fala com vocês é o David Jones, galera, aí estamos, eu acho que no nono capítulo da história de Mortal Kombat X, simplesmente fenomenal, e agora o capítulo que todos esperavam, bom, pelo menos eu esperava, que é o capítulo do Scorpion, galera, sim, vamos continuar a história, se vocês querem ver os outros capítulos da história, está aqui na minha lista de reprodução, inscreva-se no canal, clique no gostei se você gostou desse vídeo aqui, porque é muito legal, muito importante, ajuda demais aí para todo mundo que é novo e não me conhece, eu sou o David Jones, bom galera, vamos continuar com essa história que está simplesmente fenomenal, vamos embora! Diga ao secretário Blake que Quan Chi está sob custódia, levaremos ele para a prisão de segurança máxima no Fort Charles em uma hora, sim senhora Os dois fiquem de guarda, o transporte chegará em 20 minutos Ah, agora ela confia em mim para ser babá Kate, o relatório Ainda não alcançamos devorar, nós a seguimos até os despenhadeiros de Makiba, mas então o rastro desapareceu Droga Jack acha que a fisiologia única de devorar pode permitir que nós a localizemos, ela adaptou seu comunicador para rastrear os feromônios de devorar Somente ao meu comando, apenas ferir, não mate Isso deve levar umas duas horas? Sargento, sua equipe não tem duas horas, precisamos encontrá-la imediatamente Sônia! Cassie, eu entendo o que está tentando fazer, mas não temos tempo Traga sua equipe de volta, temos que reagrupar e remobilizar Sim, senhor Estão fazendo o melhor possível Eu sei General, temos uma visita Vocês são amigos, não é? Ele avisou que estava vindo? Nada General Mestre Hasashi, eu não fui avisada da sua chegada Eu vou pegar Quan Chi Nós temos tudo sob controle Você pode... Ele tem que morrer Raiden precisa dele Sem Quan Chi não podemos recuperar Liu Kang e os outros espectros Os deixaria aprisionados? Como já esteve? Somente Quan Chi me preocupa Não faça isso, Ranzo Eu vou impedir você Então estamos em um impasse Zemiru! Caramba O Scorpio ainda está com sede de vingança Que loucura Depois de tanto tempo Caramba Caramba Eita Cuidado Ai Caramba, moleque Essas bombas delas são muito boas Vamos lá Vem, escopo É, rapaz Já estou sabendo fazer uns bagulhinhos Vem Ai Caraca Não dá mole não, hein, Sônia Caramba Pô, o Scorpio eu não acredito Eu quero essa skin Eu não quero Vem Ai, tomei Calma Vem Get over here Tá muito fácil, hein, Sônia Toma Nossa, que ganchão na boca Abrei, Sônia Não desejo seu mal, General Blade Contenha seus homens, Hanzo Se valoriza nossa amizade Vai me entregar, Quan Chi É, Kui Sem sentido, você é vulnerável Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Como nos velhos tempos Vamos lá, hein, vamos lá Vem Versão de celebridade Ah, não saiu Vem Ah, não saiu a corrente Caraca Tá muito fácil, aí, Johnny Já foi melhor você, hein Ó, o Kenshi é muito maneiro, né Este é o seu, filho Vem 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 Calma aí, calma aí Toma Nossa Cara, eu tava ligado que isso acontecia Ah, não pulou Vem 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 Nossa senhora O Scorpion tá embrasado Matei geral Vamos lá Somente a morte de Quan Chi Saciará minha ira Hanzo, não Você ganhou uma enorme confiança Para o Shirai Ryu Não desperdice isso Assassinando um feiticeiro enfraquecido Aquele feiticeiro enfraquecido É o arquiteto do meu sofrimento Espero que você tenha favor Se inscreva a todos Naquela auto E aí 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 Mestre Hasashi, eu agradeço por ter vindo. Diga o que pensa. Não pretendo demorar aqui. Você reestabeleceu o Shirai Ryu, assim como eu reformei o Lin Kuei. Nós dois queremos esquecer o passado sombrio dos nossos clãs e dedicá-los à proteção do plano terreno. Nosso objetivo comum é uma chance de acabar com antigas rivalidades e recomeçar. Você vai confessar o que sempre negou? Que as mãos de seu clã estão manchadas de sangue do Shirai Ryu? Do sangue da minha família? De fato, nossa honra foi manchada. Por favor, sente-se. Depois que eu e você fomos libertados do controle de Quan Chi, eu procurei o meu clã. Eu esperava que uma rebelião interna fosse destruir os planos do Grão Mestre. Mas o Sector compreendeu a visão do seu pai. O Lin Kuei foi completamente cibernetizado. Eu jurei matar o Sector e seus seguidores, reformar o Lin Kuei e restaurar nossa honra. Eu não tenho interesse na política de Lin Kuei Sub-Zero. Quando finalmente matei o Sector, descobri que o Lin Kuei não havia sacrificado sua honra com a iniciativa cibernética. Nós a havíamos abandonado muito antes. Não haverá paz, Scorpion. Frost, Lin Kuei continua não tendo honra. Mestre Hasashi, espere. Pra quê? Mais traições. Terei a sua cabeça. Caralho, que merda. Lógico que eu ia ter que lutar com o Sub-Zero, né? Senão não era, né? Ai. Caraca, a Frost apareceu pra zoar tudo, cara. Muito foda a aparição dela, cara. Que irada. Ah, droga. Ai, merda. Toma. Come on. Eu tô sendo muito afobado. Ai, caraca. Toma. Tá no easy, hein? Caraca, o teleporte dele tá muito bom, cara. Do Scorpion. Vai. Ai. Come on. Ai, droga. Não saiou. Come on. Caraca Nossa, calma aí, Sub-Zero Oh, Sub-Zero Tá possuído, rapaz Calma aí Tomou Pau nele Oh, yeah Pô, o criou tá com a Frost Nossa história termina aqui, Sub-Zero O que é isso? Eu não trouxe você aqui pra traí-lo Frost é forte, mas não tem juízo Ela não entende a sabedoria da paz Eu vou lidar com ela Você falou sobre a honra perdida do Lin Kuei Durante anos eu achei que você culpou justamente o Lin Kuei pelas mortes de sua família e do seu clã Mas as memórias cibernéticas do Sector revelaram a verdade O Lin Kuei precisa respeitar seus acordos, Sector O Grão Mestre deu sua palavra a Shinnok Shinnok negocia com mentiras Assim como você Hora do pagamento Eu exterminei o Shirai Ryu como prometido Hanzo Hasashi está vivo Ele é o seu espectro, Scorpion Eu criei Scorpion a partir da alma de Hasashi depois que ele morreu Nós respeitamos o acordo O texto, mas não o espírito Você não tem direito a nada Harumi Satoshi Se eu soubesse da cumplicidade do meu clã na extinção do Shirai Ryu Nossa história teria sido diferente Eu matei seu irmão Porque eu pensei que ele... Quan Chi é responsável pela morte de Bi Han Sector estava errado Há uma dívida a ser paga E é Quan Chi que vai pagá-la Solte ele Scorpion Nós podemos... Meu nome é Hanzo Hasashi Você matou minha esposa Meu filho Então você entrou na minha cabeça Distorceu minha vingança E roubou a única chance de restaurá-los A sua família Eu... Quieto, feiticeiro Nada pode ajudar você agora Possuído que ficou ele aqui É, é óbvio que ele vai querer lutar contra o Quan Chi Ah, não saiu Ai Abirou mania Manda abirou mania Vem Ai Toma Hum Muito easy, muito easy Não, não, peraí Então vocês entenderam a parada, né O... Isso aí Quem acompanhou o aquecimento aqui do Mortal Kombat X no canal sabe Que no Mythology Sub-Zero é isso Tipo, todo mundo... A gente já sabia que era o Quan Chi que tinha exterminado o Clã Shira Ryu Mas no Mythology Sub-Zero é revelado que foi pedido do Grão Mestre do Lin Kuei que fosse fazer isso Foi um acordo Foi o Quan Chi que fez? Foi Mas o Lin Kuei foi cúmplice A gente já viu que o Sector foi... Você viu que ele só falou do Sector Ele não falou do Cyrax, né Cadê o Cyrax? Eu também quero saber Vamos continuar a porrada aqui Vem comigo Ah, não saiu Ah, você vai dar break Então vem comigo Se você quer me bater, então toma Quebra o teu queixo, palhaço Corre... Ai, ai Nem machucou Ai, não Eu acho que o Quan Chi não tá bem não, hein Eita Tá muito chato, caraca Meu Deus Foi A Braze Agora acho que é hora da tua morte, hein Acabou, hein Finalmente Você sente minha dor Vá, vem aqui Vá, vai aqui Não! Sangue por sangue... Sua dívida está paga. Droga! Não solte! Agora! Shinnok! Como são pequenos. Essa aqui saúda ao Lord Shinnok. Quan Chi escolheu bem seus servos. Ele foi inteligente ao me restaurar no plano terreno. Atrás de suas defesas. Quan Chi os encanou. Permitiu que eles o capturassem. Ele sabia que o trariam até aqui. Pena que ele não viveu para ver sua obra concluída. Não queremos nenhuma surpresa, Sr. Cade. Tragam ele. Glória ao Lord Shinnok. É melhor irmos embora. Há uma força de humanos no submundo. Eu sei disso. Eles serão neutralizados. Mãe! Mãe! Cadê meu pai? Shinnok. Mãe! Mãe! Onde eles foram? Mãe! Seu pai. Prisioneiro de Shinnok. No Templo do Céu. E o capítulo 10 chega. E é o Raiden. Olha a merda que aconteceu. E agora? Como é que eles vão fazer para libertar o Liu Kang e seus amigos? Shinnok está solto agora. O que o Shinnok vai fazer? Agora a gente vai jogar com o Raiden. E... Nunca... Nunca é tranquilo jogar com o Raiden. Nunca é. Vamos ver o que vai acontecer. O bagulho está embrasado, hein? Bom, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. São sete vídeos ou mais todo dia. Clica no gostei. Adicione no vídeo favorito se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima. Com mais um jogo. Mais um vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!